Música Para Francisco, setor de Timor-Leste, a Laurencia, full em setembro, e a Tucurua, a Lorraic Horas, local. Representante Santa Cia Timor-Leste, Monsenhor Marcos Prechi, acompanhado Rússia Arcebispo Arquidiocesia Metropolitana, Dili, Dom Verzilio Cardear do Carmo da Silva, este B, lhe rússia conferência da imprensa FOSAI, horário oficial visita pastoral Papa Francisco Nian durante a Laurentolo e a Timor-Leste. Provavelmente já sabem que dia 5, quinta-feira, 5 de julho passado, foi publicado oficialmente pela Santa Cia do Vaticano o programa da viagem apostólica do Santo Padre em quatro países. a Indonésia, Papua New Guinea, Timor-Leste e Singapura. Nesta ordem, porque a viagem começa em Indonésia, continua na Papua, depois, três dias em Timor, depois Singapura, antes de regressar para Roma. e agora na publicação que foi feita eram as coisas principais, agora anunciamos todos os horários da visita em Timor-Leste. O Papa chegará em Timor às 2h10 da tarde do dia 9 de setembro, segunda-feira. será feita lá uma acolhida oficial pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Primeiro Ministro, juntamente com a equipa do governo e com as autoridades da Igreja. Sua Eminência Cardeal, Coordenador-Geral, Sua Excelência, Dom Norberto, Presidente da Conferência Episcopal, e Dom Leandro, Bispo de Baucau, que serão lá para acolher oficialmente em nome da Igreja Timorense. Depois desta cerimônia de boas-vindas rápida, dizemos, no aeroporto, o Papa se deslocará para a Nunciatura Apostólica, que será a residência oficial do Papa, porque é a casa do Papa em Timor-Leste. Depois, às 6h30, 18h30 da tarde, o Papa fará visita de cortesia ao Presidente da República no Palácio Nicolau Lopato. Exatamente, ele sai da Nunciatura às 17h50, 10 minutos antes das 6h. E os fiéis poderão também se aproximar, ver o Papa que sai e que vai ao Palácio. Às 6h da tarde, será a cerimônia de boas-vindas no Palácio Presidencial, 18h30, será o encontro bilateral com o Sr. Presidente, e às 19h, o encontro com a sociedade civil no Palácio do Presidente. Então, representantes de todas as entidades, dizemos, vivas da sociedade timorense, para encontrar o Papa e escutar o seu discurso ao Timor, discurso também político, social, de fraternidade, etc. E depois, às 19h30, às 7h30 da noite, o Papa voltará para a Nunciatura. Dia seguinte, será um grande dia, o dia, podemos dizer, com o maior encontro com o povo e com a Igreja. Ele, às 8h45, será na casa, Instituto das Irmãs Alma, que cuidam de meninos, meninas com deficiências. Vocês conhecem, o Papa Francisco tem, como toda a Igreja, como Jesus, um cuidado especial para as pessoas mais frágeis. Então, este é um símbolo também da atenção da Igreja, da Igreja timorense, também, para as pessoas mais fragilizadas. E às 9h30, o Papa estará na Catedral, na Catedral de Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Dili, para encontrar os bispos, os padres, madres, seminaristas, catequistas e animadores, leigos, envolvidos na pastoral. Encontro da Igreja, dizemos, com o amo-papa. Lá tem todo um desenvolvimento de oração, discurso do presidente, também, da Conferência Episcopal, uma saudação do presidente Dom Norberto e o discurso do Papa. depois o Papa regressa da Nunciatura, almoço, descanso, e finalmente, às 3h50, 10 minutos antes das 4h, sai para ir ao Tacitolo, onde terá a missa com os fiéis. chegando ao Tacitolo, chega em Tacitolo, o Papa, às 4h10 minutos. E lá encontra o povo de Timor. E sobre isto, chegaram informações até o Vaticano, que tem um pouco de preocupação entre os fiéis para a questão de registração, isto é um mal entendido. agora a sua eminência também vai esclarecer bem que isto é um mal entendido. Não precisa para entrar, para participar na missa, registração. A registração é para ajudar a mobilização, especialmente dos municípios, dos distritos, facilitar comida, facilitar bebida, água, facilitar assistência, facilitar o espaço, mas ninguém será enviado embora se o nome não está na lista. Não se preocupe os fiéis para acessar a missa e como qualquer missa, ninguém vai enviado embora. Depende do espaço. Até que eu tenha espaço, os fiéis entram. Se registram com os párrocos, serão facilitados para melhor participação. A Santa Missa termina às 18h e depois o Papa vai com o Papa Móvel, que é um carro descoberto, vão far passeio entre os fiéis para mais de 30 minutos, com muita calma, 30, 40 minutos, junto à sua eminência que acompanha o Papa Móvel. O Papa encontra os fiéis, as crianças, os idosos, as pessoas timorenses para receber bênção, receber graça, receber este contato em proximidade com o sucessor de São Pedro. Depois, às 18h, às 19h15, o Papa regressa para a nunciatura apostólica para descansar. O dia seguinte, dia 11, quarta-feira, o Papa sai da nunciatura às 9h20 e vai para o CCD, Centro Convenções de Dili, Antigo Mercado, onde estarão representantes, mais ou menos serão 3 mil total, representantes dos jovens, dos jovens da igreja, mas também dos jovens timorenses que têm um sistema para ter representância a todos os jovens timorenses. Encontrar o Papa, o Papa vai escutar testemunhos dos jovens, da própria experiência de vida e perguntas dos jovens. E o Papa vai responder, vai fazer também um discurso. E depois que termina esta parte, o Papa também lá sai fora para cumprimentar, para estar no meio dos jovens. E depois às 10h30, desloca-se para o aeroporto Nicolauro Pato, onde tem uma cerimônia de despedida desde 1945, também com o Presidente da República, e o Primeiro Ministro, etc., parecida com a cerimônia de acolhida, para o Papa depois, às 11h15, sair com o avião do Ario Dili, também orgulho do Igeus Timorense, com o avião nacional, entre aspas, e para ir a Singapura, onde continuará a sua visita para a Singapura.